A gente tinha convidado dois palestrantes internacionais, que era o Ian Chessler, que acabou de dar palestra aqui, ele está ali, falando no telefone com a mãe dele, lá nos Estados Unidos, então imagina que alguma hora ele vai se direcionar aqui para a gente, o computador está aqui, então alguma hora ele tem que passar por aqui. E o Simon Phipps, que foi roubado pelo Maurício Leal para jantar, certo? E eu imagino também que ele está chegando aqui a um momento, pode ser que o Simon não apareça, porque ele não está aqui dentro ainda, mas vamos ver. Mas de qualquer maneira, a gente vai começar esse bate-papo e eu queria rapidamente aqui apresentar o Marcelo, certo? O Marcelo é um dos sócios da For Linux, certo? Que é uma empresa que trabalha com software livre, que presta suporte para empresas que usam software livre, entre outras coisas, desenvolvimento e treinamento, uma série de coisas, certo? Então o Marcelo é um cara que eu considero fenomenal nesse nosso movimento, porque é um cara que conseguiu, não é agora quando o movimento está explodindo, mas conseguiu quando o movimento estava começando, conseguiu montar um modelo de como que você pode de fato ter uma empresa que fatura, certo? E que é capaz de contratar profissionais, que é capaz de fazer todo esse trabalho com software livre o tempo todo, certo? Então, eu vou passar aqui a palavra para o Marcelo para se apresentar, certo? E aí a gente começa a partir daí. Vai lá, Marcelo. Oi gente, boa noite. Meu nome é Marcelo, que nem ele falou, sou um dos sócios fundadores da For Linux. A For Linux, ela foi fundada como empresa em 2001, mas existia um grupo antes chamado For Linux Man, eu não fazia parte desse grupo. Eu entrei em 2001 para criar um plano de negócio, captar um dinheiro e montar a empresa e sair vendo como que isso daí iria dar dinheiro. Quando a For Linux começou como empresa, só um parênteses, era uma sala pessoal, pegava ali, olha, de onde está o final ali, Banco do Brasil, vinha até onde está aquele rapaz de camiseta vermelha e terminava aqui nessa câmera, fechava aqui. Aqui tinham 10 pessoas trabalhando, uma sala de treinamento, uma sala de reunião, dois banheiros, uma recepção e uma área onde o pessoal trabalhava vendas. Mas como é que cabia todo mundo nessa área com sala de treinamento? Porque as pessoas trabalhavam dentro da sala de treinamento. Nós tínhamos 10 pessoas, 10 funcionários, 4 sócios e 6 funcionários. Quantos funcionários a For Linux tem hoje? Alguém dá um chute? Um chute, qualquer número. Não tem mil, tem 70. A gente contrata, estamos contratando gente, eu já entrevistei mais ou menos, estava fazendo o cálculo antes de vir daqui, umas 800 pessoas, eu já entrevistei, eu sei o que funciona um pouquinho ali, o que não funciona numa entrevista de um cara que mexe com software livre. Já deixei de contratar muita gente também que mexia com software livre, por alguns problemas que foram apresentados durante a entrevista, aí vocês podem perguntar, eu falo. Vai ser muito guiado do que vocês perguntarem, viu? E assim, eu não preparei nada, não tem nenhuma palestra. Então, vamos perguntar, começar por uma pergunta. Quem quer fazer uma pergunta aí? O pior erro do entrevistado para trabalhar com software livre? Olha, não tem assim um pior erro de um cara que mexe com software livre numa entrevista. O que tem é o cara falar que é bam, bam, bam em software livre, ele nunca contribuiu com nada em software livre. Para a gente poder testar se o cara é bom mesmo. Para que serve uma contribuição ali do software livre quando você vai para um emprego? Você mostra que você é bom para caramba, porque tem um conteúdo ali que você fez, um desenvolvimento de código ou uma tradução. Mesmo que seja uma tradução, o cara é estagiário, o cara tem uma faculdade. Você faz uma tradução ali, alguma coisa você tem. Mas é coisas que atrapalham o entrevistado para um entrevistador. Ele pular muito de emprego. O entrevistador não contrata, meu, o cara que pula muito de emprego. Ele não contrata. Isso, eu entendo que tem situações que a pessoa é obrigada a pular de emprego. Mas ele tem que ter a paciência de parar para te ouvir. Mas normalmente no currículo ele olha e fala assim, esse cara aqui pula muito, fica um ano em cada emprego. Eu não vou contratar. Porque trazer um cara, ele ficar um ano na minha empresa e depois ir embora é um investimento muito alto. Você desenvolve um projeto com o cara e o cara vai embora ou pode trabalhar no teu concorrente ou esse projeto não terminar, tem um prejuízo enorme. Não vale a pena. Isso é uma coisa que é um filtro absurdo. O cara que pula muito. O cara que não termina a faculdade, sempre começa e não termina. É outro negócio que não cai bem para quem vai contratar. Pô, é um cara que não termina as coisas. Isso é ruim. Próxima pergunta aí. Quando a gente faz, por exemplo, aquele programa em Pretec do Sebrae. Quando a gente faz aquele programa em Pretec do Sebrae, a gente verifica que plano de negócio é uma ferramenta que é viva. É uma coisa que acompanha os negócios e que muda junto com a empresa. De repente, a empresa começa prestando consultoria e se torna uma escola de treinamento ou vice-versa. Eu vejo alguns casos lá na cidade onde eu moro. Do nascimento da For Linux até agora, teve muita coisa agregada ou mudou muito o foco do que é a prestação de serviço? Como que desenvolveu a prestação de serviço do software livre? Como você chama? Carlos. O Carlos perguntou o seguinte. Quando vocês começaram a For Linux, o que mudou desde quando vocês começaram até agora? Vou falar o principal erro que a gente cometeu. Meu, a gente errou para caramba em um monte de coisa. Mas a gente acertou mais do que errou em relação às concorrências do software livre. Às vezes eu ando, vem concorrente cumprimentar a gente, falar, pô, meu, o que vocês fizeram é muito legal. É óbvio que a gente trabalha muito, mas, meu, a gente errou muito. Mas acertou mais do que errou. O principal erro foi a gente achar que consultoria vendia mais que treinamento. A consultoria, ela não mantém a empresa. O que mantém é treinamento. O treinamento, ele te dá receita para você desenvolver uma consultoria e ir prestando serviços que podem aparecer conforme a demanda do cliente. Mas o cliente só vai aparecer quando você tiver nome. E quando você tem treinamento, você constrói teu nome. Então, o maior erro que a gente começou, cometeu no início, Carlos, foi ter focado primeiro em consultoria. E aí, pô, a gente não está com dinheiro, não está com dinheiro. O dinheiro está acabando, está acabando. Começamos a inverter treinamento. O treinamento começou a trazer mais dinheiro e fez a gente mais ou menos conhecido. Em relação à Empretec, eu não conheço o programa. Mas tudo de empreendedorismo, eu procuro ler muito. A maior falha que eu vejo de um cara que manja de software livre e fala assim, ó, eu vou ter uma empresa, é que ele não conhece marketing e vendas. E ele não gosta de falar com o cliente. Vai falir, meu. O cara vai dançar, vai falir. Esse é o maior falha que o cara vai ter. Ele precisa de alguém de vendas. Próxima. Antes que o Marcelo domine o microfone pelo resto do painel, já tem mais uma pergunta. Calma. É certo? Eu queria falar um pouquinho aqui sobre o... Por que a gente colocou esse título do painel. Transformar sua paixão no seu trabalho. E depois o Ian vai falar um pouquinho sobre a história dele, de como é que ele começou. Porque ele também tem uma empresa que também contrata a gente como software livre. E aí quando o Ian falar, eu vou traduzir. Tá certo? Pra gente poder... Né? É. Beleza. Tá certo? Então assim, e aí a gente faz um pouco mais de perguntas. A questão é a seguinte. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler um livro muito bacana, que eu recomendo pra todo mundo, chamado Outliers. Outliers, que é um livro sobre o que... No fundo ele discute a história do sucesso. O que é exatamente ser sucesso. E aí ele discute uma série de coisas interessantes. Mas uma das coisas que ele fala nesse livro é o seguinte. Que uma característica comum às pessoas de sucesso em todas as áreas são 10 mil horas. Certo? Então eles têm, por exemplo, alguns estudos onde você pega pianistas, né? E pianistas de topo de linha. Aqueles pianistas que estão fazendo curso na melhor escola de piano do mundo. E estudaram quais são aqueles pianistas, por exemplo, que... Desses, os melhores pianistas nessa melhor escola. Quais que se tornaram efetivamente pianistas famosos, né? Solistas e tudo mais. E quais foram aqueles que viraram, por exemplo, professores de piano. Por que essa diferença? E eles viram muito bem a questão das 10 mil horas. Todos aqueles caras que, de fato, na sua carreira, muitas vezes até desde criança, né? Que foram aumentando o número de horas de estudo por dia, durante a carreira. E chegaram na época da... Quando se tornaram profissionais. Tinha uma bagagem de 10 mil horas de prática de piano. Tá certo? Se tornaram grandes pianistas. E eles não encontraram nenhum pianista, tá certo? Que tivesse feito 10 mil horas e não tivesse tornado um grande pianista. E do outro lado, também não encontraram nenhum talento nato. Né? Não encontraram nenhuma falha total. Quer dizer, um cara que estudou 10 mil horas e foi um fracasso. E nem encontraram o inverso. Aquele cara talento nato. O cara que não estudou 10 mil horas e se tornou um sucesso. Tá certo? E eles... E na verdade eu tô só fazendo uma pincelada num dos capítulos do livro. Né? Mas ele fala de uma série de outras coisas ao redor da história das 10 mil horas. E aí essa história das 10 mil horas é importante pelo seguinte. Tudo que você vai fazer na sua vida, se você quiser ser um cara de sucesso. Né? Um profissional reconhecido. Um dos melhores profissionais do mundo. Em qualquer coisa que você faça. Você vai precisar fazer isso por 10 mil horas. Tá certo? E aí... Então, no nosso mundo aqui de desenvolvimento de software, o que significa você fazer 10 mil horas de desenvolvimento de software? Tá certo? Essa é a grande vantagem do software livre. Né? Se você tem a capacidade de ter acesso ao código fonte das aplicações que você gosta, que você curte. Você, de fato, consegue, primeiro, trabalhar nessas suas 10 mil horas de desenvolvimento de software. Porque você tem o código fonte. Você consegue trabalhar com pessoas qualificadas, porque já são outros desenvolvedores. Tá certo? Mesmo que você não tenha um emprego. Então, por exemplo, na palestra passada, alguém fez uma pergunta. Acho que foi você. Fez uma pergunta sobre a marca virtual Java? Não foi? Tinha alguém aqui na frente e fez uma pergunta sobre a marca virtual Java? Para o Ian? E ele estava falando... E assim, a marca virtual Java é hoje software livre. Certo? Trabalham na marca virtual Java alguns dos melhores desenvolvedores do mundo. Que fazem um dos mais complexos pedaços de software que a gente tem hoje. Tão complexo quanto o sistema operacional, usado por milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Como é que você pode aprender com esses caras? Participando do projeto. Ao você se envolver no projeto, você passa a ter contato diário com excelentes desenvolvedores. E você passa a caminhar em direção às suas 10 mil horas. Mas a coisa mais importante é o seguinte. Para para pensar, por exemplo, um estudante na universidade. Ou um cara que acabou de sair do segundo grau, vai começar a faculdade. Ou muitas vezes, no nosso ramo da computação, até a gente que ainda está no final do primeiro grau, no segundo grau, já está programando e tudo mais. Façam os cálculos. 10 mil horas são muitos anos. Muitas horas por dia. Eu esqueci agora o número certo, mas se alguém pode... O cara que tem computador aí, se puder fazer para mim. Faz aí. Oi? 416 dias. Mas 24 horas por dia, né? Faça 8 horas por dia, por exemplo. Ó, 5 horas por dia, ele está dizendo dá 5 anos. 5 anos você fazendo a mesma coisa, 5 horas por dia. É certo? Não é pouco, hein? 5 horas por dia é muito tempo. Então, você imagina que grandes profissionais que se tornam profissionais de sucesso, né? Assim que saem da faculdade, por exemplo. Tem muitas vezes, o cara virou noite. Ah, isso assim, não. 5 horas por dia, inclusive no final de semana, feriado, né? 5 horas por dia, todos os dias. É certo? Se você vai fazer alguma coisa por 5 horas por dia, todos os dias, é certo? Você vai abrir mão de outras coisas. Você vai abrir mão da sua namorada, vai abrir mão de ir no cinema, vai abrir mão de ir no jogo de futebol, né? Você vai abrir mão de uma série de coisas, muitas vezes. É certo? E aí, a galera que trabalha com software, né? Acaba sendo os nerds, né? Por isso que são os nerds, né? Porque o cara tá fazendo outra coisa. Ele tá investindo as suas 10 mil horas. O cara que tá fazendo social, né? Que tá indo pra festa e tudo mais, também tá fazendo as 10 mil horas dele. E outra coisa. Tá certo? Esse cara tem muito mais chance de se tornar um excelente vendedor, um excelente cara de pessoas, do que você que tá fazendo 10 mil horas em código. Obviamente. Tá certo? Qualquer coisa na sua vida que você for fazer 10 mil horas, você não vai fazer 10 mil horas se achar aquilo um saco. Você vai fazer se você adorar aquele negócio. Você vai abrir mão de outras coisas porque você gosta daquilo. E aí que volta no título desse painel. Se o nosso objetivo é a gente ter sucesso, a gente precisa pegar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tá disposto a fazer 10 mil horas e trazer pro nosso dia a dia do nosso trabalho. Tá certo? Essa é a melhor opção que a gente tem. Quando você, de fato, trabalha naquilo que você ama. Tá certo? E é isso que eu acho que o software livre nos permite. Tá certo? Você começa hoje, o que é que você gosta? Tô assumindo que todo mundo aqui tá na área de software, na área de desenvolvimento de software. Então, todo mundo curte desenvolvimento de software. Então, você acha, na área de desenvolvimento de software, aquilo que você gosta. Você gosta de banco de dados, outro cara gosta de game, outro cara gosta de máquina virtual, outro cara gosta de linguagem. O que quer que seja, eu te garanto que o que quer que você goste, você vai achar um software livre que tenha naquilo. Por exemplo, eu tenho um grande amigo meu, nos Estados Unidos, que ele é um músico, ele é um desenvolvedor de software e músico. Certo? Então, ele desenvolve software para a música. Tá certo? Então, qualquer coisa que você goste, você vai poder achar um software que te permita trabalhar naquilo. Um software livre. E aí, com isso, você começa a trabalhar no que você gosta, no que você tem paixão. E aí, a grande pergunta desse painel é, dado que você agora tá trabalhando num projeto, sei lá, você gosta de tirar foto, você trabalha num projeto de desfoto. Você gosta de música, você trabalha num software pra fazer música. Dado que você já faz isso, como é que você transforma essa sua paixão, que você tá fazendo lá cinco horas por dia, que você tá abrindo mão do seu, de ir no cinema, você fica em casa. E aí, o cara fala assim, pô, esse cara é mó nerd, não faz nada da vida. Aí, você fala assim, pô, mas eu tô fazendo o que eu gosto. Tá certo? Quando você vai no cinema, você gosta de assistir cinema, eu fico em casa programando porque eu curto isso. Pra mim, é uma diversão. Como é que a gente transforma isso em algo rentável, em algo que te pague o seu salário? Tá certo? Existem várias maneiras de pagar o salário. Por exemplo, eu, durante muitos anos, trabalhei em projeto de software livre dentro de uma empresa, na Sun Microsystems. Tá certo? Então, eu era pago pra passar o dia inteiro trabalhando em projeto de software livre. Portanto, pra mim, era uma boa opção. As minhas cinco horas não precisavam ser fora do horário de trabalho, era durante o horário de trabalho. Tá certo? O que acabava acontecendo é que eu trabalhava muito mais do que eu deveria trabalhar, porque eu curti o que eu tava fazendo. Antes de trabalhar pra Sun, eu trabalhei numa empresa de consultoria. Tá certo? Onde a gente trabalhava com um monte de software livre pros clientes. De novo, eu consegui fazer com que o meu, a minha paixão fosse o meu trabalho do meu dia a dia. Tá certo? Como funcionário. O Ian, tá certo? E o Marcelo, os dois, são donos de empresa. Eles fazem a mesma coisa criando uma empresa que seja capaz de pagar o salário deles e tudo mais, pra fazer aquilo que eles gostam. Então, essa que é a questão que a gente precisa ter. Como é que vocês aqui, todos nós, somos capazes de trabalhar naquilo que a gente gosta? E acho que essa é uma diferença enorme. Eu garanto pra vocês que todos vocês aqui que queiram ser desenvolvedores de sucesso, e queiram trabalhar profundamente com os desenvolvedores, você tem total condição de só trabalhar naquilo que você gosta. Tá certo? Depende de você. Depende de você, de fato, querer e saber que isso é possível. Tá certo? Então, essa é... Eu acho que essa é a discussão que a gente tem como fazer aqui. Existem várias maneiras de fazer. Vamos tentar discutir quais são essas, né? E agora, antes da gente passar a pergunta, eu vou passar pro Ian rapidamente pra ele contar um pouco da história dele. Ok, Ian. Your turn. Então, o que você vai fazer é... Eu vou falar duas histórias sobre como eu comecei a fazer a wall open source. Ok, então, você fala. Você fala loud enough que eu possa ouvir, mas eu vou falar no microfone. Ok, pessoal. Nós vamos fazer o seguinte aqui. O Ian vai falar alto, até pra vocês que quiserem ouvir um pouquinho do inglês dele, mas eu vou falar no microfone pra gente fazer a tradução. O que ele me falou agora é que ele vai contar duas histórias de como foi que ele começou a trabalhar com software livre pra poder... E pra montar a empresa dele. Ok, go ahead. Eu vou contar três histórias sobre o meu negócio. E como eu me transformei num desenvolvedor comercial de software livre. Imaginalmente, meu primeiro negócio era desenvolver sistemas para televisão interativa. Esse foi antes da internet. E era um sistema de cabo que estava sendo desenvolvido nos Estados Unidos. Onde você tinha um set-top box inteligente que podia fazer televisão interativa e mandar e-mail, etc. E a empresa de cabo estava tentando descobrir como é que eles controlariam esse sistema. E agora? Ele foi desenvolvido com DOS, um compilador, um compilador de C. Mas eles eram compiladores cross que jogavam numa CPU de 68K. E esses compiladores eram muito cheios de bugs. E eles rodavam em cima do DOS. Então, eu rodava o OS2. Quantos aqui lembram do OS2? Quem lembra do OS2 aqui? Então, quando esse compilador crashava, ele derrubava o OS2. E os OS2 caíam. E aí eu tinha que demorar cinco, seis, sete minutos pra restartar. Isso era num 486. Então, um outro tempo, eu estava no centro da cidade. Isso era antes da eBay. E tinha um... Um what? Swamp? Ah, ok. Então, tinha um grande mercado, assim, onde as pessoas traziam um bocado de coisa pra vender. Então, eles traziam caminhões de computadores. Isso era na época do .com, nos Estados Unidos. Mais ou menos na metade dos anos 90. O pessoal estava, basicamente, jogando computador fora. Você podia ir nesses mercados e comprar computadores super, super baratos. Então, eu enchei um disco, quando eu estava nesse mercado, que dizia sete mil programas com código incluído. Todo código fonte incluído. E eu falei assim, uau, como é que você pode ter sete mil programas com código fonte incluído aqui? Isso era em 1994. Então, talvez não fosse sete mil. Talvez se fosse setecentos. Mas eu me lembro de um número alto. Então, eu trouxe isso de volta pra minha casa pra brincar com isso. Eu instalei. E eu comecei... E tinha um emulador de DOS. Tinha um emulador de DOS dentro desse cara. E isso era dentro de um Linux. Era uma versão inicial de Linux. Então, eu peguei esse computador horrível que eu tinha que usar todos os dias. E rodei nessa coisa grátis, livre, que eu podia usar. E eu rodava quatro, cinco vezes. Porque ele não crashava com tanta frequência. E aí ele dizia assim, segmentation fault, programa parou. E aí o Linux... Então, o Linux... Quer dizer, o Linux aguentava. E aí isso fez com que o Linux se tornasse a minha principal... Principal ambiente de desenvolvimento. Porque quando o compilador crashava, em vez de esperava dez minutos pra restartar o sistema, podia esperar um segundo e rodar de novo. Então, alguns anos depois, eu comecei a desenvolver sites. E eu tava usando o Linux por alguns anos já, pra televisão interativa. E aí a internet tava começando a crescer e se tornar um ambiente popular. E eu falei assim, poxa, esses caras da televisão interativa, eles vão perder o barco. A internet vai ser a próxima coisa grande. Então, a gente comprou uma linha T1, né? Vamos fazer sites web. Então, minha primeira cliente era um construtor de casa. Eles construíam casas. Então, a gente tava fazendo um monte de trabalho de artista gráfico. A gente sabia como vender isso pra eles. Então, a gente deu um preço fechado pra eles. Um preço fechado pra fazer tudo. E aí, eu planejei nesse meu preço pra usar Oracle, o Java Web Server e o Windows NT. Mas eu não podia comprar duas licenças de tudo isso, porque ficava muito caro no meu preço. Então, eu desenvolvia usando o Java na minha máquina Linux. E eu fazia o deployment no Oracle, Windows, NT e tudo mais. Então, a gente fez tudo isso. E eu tava fazendo a instalação no novo Painting Pro. E tudo montado, Windows NT, Oracle, Java Web Server. E comecei a fazer o teste de estresse. E aí, rodava por um tempo. E, de repente, o servidor web perderia a conexão com o banco de dados. E aí, eu tava perdido pra saber o que tava acontecendo. Não conseguia resolver. Então, finalmente, eu rodei o Oracle de uma forma diferente. Em vez de rodar como um serviço NT, eu rodei como um programa. E daí, eu rodava o servidor web por um tempo. E aí, o Oracle perdia a conexão. E aparecia um erro que você tinha que apertar um botão de OK. Quando você tá rodando como um serviço, aquele diálogo nunca apareceria. E aí, você não podia clicar OK. E aí, a coisa travava. Então, a coisa era impossível de resolver. Porque tava dentro de um programa que eu não tinha acesso. Tinha que rebutar a máquina. Então, eu tava muito deprimido. Porque eu tinha 20 mil dólares de programa de computadores. Que, se mesmo, não conseguia funcionar. Na minha máquina de desenvolvimento, tava bem. Tava lá, apertando clique, clique. Recarregando o meu servidor de teste. Recarregando a página. E eu comecei a olhar aquilo lá. E esse computador tá metade da velocidade do meu Painting Pro. Com o Oracle e todo o resto. Com todo aquele software proprietário. Então, eu rebotei. Falei assim. Fazia clique em um, clique no outro. Clique numa máquina, clique na outra máquina. E mesmo a máquina era mais... Era mais... A máquina era menos... Era mais... Mais lenta. O software respondia melhor. Então, eu comecei a rodar o teste de estresse. Na minha máquina de desenvolvimento. E rodou por 15 minutos. Rodou por 30 minutos. E aí, eu falei assim. Opa, eu fui pra casa. Voltei no dia seguinte. Ainda tava rodando. Tava tudo beleza. Aí, eu liguei pro meu cliente. Falei assim. Que agora já tava desesperado. Que a coisa não tava funcionando. E falei pra ele. Olha, o meu servidor de teste de teste tá rodando beleza. A gente pode fazer o deployment do meu servidor de teste. Mas eu não sei. É esse lance de free software aqui. Eu não sei se a gente consegue... Uh, wait. Algumas vezes não adianta a gente querer brigar, né? Você tem que fazer isso aí. Então, todos podem ver. Ninguém tinha ouvido falar de Linux nesse momento. Então, eu tava... É Linux. Esse software livre aqui. É, se isso funciona e o outro cara não funciona, então... É, é isso aí. Então, vamos... A gente já mandou... O cliente falou assim. A gente já mandou isso pra imprensa. A gente tem que botar pra funcionar. Vambora. Então, eu... Eu coloquei a instalação no Linux. E eu enviei o Oracle de volta. O que você quer dizer que você envia de volta? Ah, ele devolveu as mídias do Oracle, devolveu as mídias do Windows pra receber o dinheiro de volta. Eu recebi de volta 30 mil reais. Botei no bolso. Então, eu pensei... E eu pensei... Puxa, eu deveria dizer pro meu cliente que eu tô devolvendo esse dinheiro. Mas eu tenho um preço fixo. Então, meu cliente nunca... É. Então, vou ficar de bico fechado e pronto. Então, coloquei no meu próprio bolso. Então, o servidor... O servidor Pension Pro não tava quebrado, não podia retornar. Então, isso eu transformei na minha situação de trabalho. Então, o free software foi ótimo pra mim. Foi muito bom. Então, a terceira história... You had two stories already? Oh, I'll ask you. Okay. Então, a terceira história agora... I'm gonna bust on Sun a little bit. Yeah, I know. Ele vai bater na Sun um pouco, mas todo mundo sabe que ele adora Sun. Sun is no more. Since yesterday, there's no more Sun. So, you can bust as much as you want. Sim, desde ontem não tem mais a Sun. Ele pode chutar quando ele quiser, né? Fazer o quê? Então, alguns anos depois, eu construí um sistema pra uma empresa grande de fast food, né? Pra fazer teste... De o que? O que? Secret Shopping. Okay, you explain. Então, ele fez um sistema pra compradores secretos. Ele vai explicar o que é isso. Então, as empresas de fast food contratam pessoas, parecem pessoas normais, chegam e pedem algumas coisas, compram algumas coisas, e aí reclamam de algumas coisas. Ah, isso aqui tem muita cebola, por exemplo. Ah, ou então o banheiro tá ruim. E aí eles prestam atenção no que as pessoas fazem. Okay. Oi? Oh, he's saying that there's a... In português, there's a... It's a ghost customers. Yeah, então cliente fantasma. Né? Então... E aí eles... As pessoas olham isso e... Wait, wait. As pessoas olham isso e reportam o que aconteceu quando eles reclamaram. Go on. Então, essa empresa... Essa empresa tinha restaurantes em todo mundo. E muitas línguas diferentes. Então, eles tiveram que colecionar... Pegar todas as... As opiniões desses clientes, desses clientes fantasmas. Em francês, espanhol, japonês. E o japonês era esquisito, porque você tinha dois bytes pra cada... Né? Cada caracté. Então, um dos poucos sistemas que fazia dois bytes era... Com portabilidade, era Java. Então, eu usei Java. E Java, naquele momento, tinha só começado a fazer impressão. Impressão era bem no comecinho. Então, é como se a Sun tivesse criado uma armadilha pra te ferrar. Porque você fez um programinha pequenininho, que tinha uma única página pra imprimir. Isso funcionava bem. Mas se você começava a fazer 15 páginas, 20 páginas de impressão complicada... Aí, o sistema crachava. Não uma exceção, mas o sistema crachava, total. Não tinha nada que você pudesse fazer. Você não podia recuperar... Ele crescimento de crachava. Então, uma vez, eu estava no final de um trabalho... Achando problemas malucos com o software proprietário. E eu não podia fazer nada pra resolver isso. Meu cliente, eu estava mostrando o programa. Está pronto, está funcionando. Eu só quero que funcione e eu recebi a minha grana. Acabou? Então, eu liguei pra Sun. E meu cliente é muito grande. É muito grande. Então... É... What? Ah, eles são clientes gigantes. E a empresa que é dona deles ainda é maior ainda. Então... E era a primeira aplicação Java em toda essa corporação. Então... Isso seria uma coisa importante pra Java. Então... Eu estou falando com a Sun. E... Assim... Impressão é a coisa mais importante do meu negócio. Eu preciso que funcione. O que eu posso fazer? Eu já estava lá... Já estava muito alto lá na... Na diretoria da Sun. E aí me fizeram uma oferta. Olha... A gente vai fazer essa oferta pra você. A gente só dá isso pra... Pra FedExpress. Pro... Pro... Correio Americano. Só pras empresas gigantes. Por 16 mil dólares por ano. 60? For 60 mil dólares por ano. Eu vou te dedicar um engenheiro pra você. Eu... Assim... Peraí. Essa é a sua funcionalidade número um. Nova funcionalidade. Esse é o... É o bug número um. No seu site. Você é uma empresa de múltiplhões de dólares. O que vai fazer 60 mil dólares? Além de fazer o meu cliente 60 mil dólares. Mais... Mais puto comigo. E eles falaram assim. Olha... É... E daí? Não tem nada que a gente possa fazer. É isso. Então... Eu não fiz isso. Não aceitei esse acordo. E acabei fazendo funcionar. Com a... A... A máquina virtual Java da Microsoft. Reescrevendo. Um quarto. Das classes. Do AWT. Eu reescrevi. E aí... Consegui. Então depois disso. Eu falei. Eu quero todo o código fonte. De qualquer coisa. Que esteja no caminho crítico. De qualquer trabalho que eu queira fazer. Porque você nunca sabe. Aonde você vai encontrar um bug. E se você é inteligente. E você sabe como se está o bug. Você pode entregar o seu trabalho. Mas se você não tem um código fonte. Você nunca vai conseguir entregar o seu trabalho. E aí você não faz o seu dinheiro. Então... Isso é porque eu uso... É por isso que eu uso open source. No meu negócio. A tradução não é importante. A tradução não é importante. Não. Então é o seguinte. Agora que vocês já ouviram um pouquinho das histórias aqui. As perguntas... E agora que o barulho diminuiu um pouquinho. O que está acontecendo ali, galera? O nego resolve gritar de repente. Alguém sabe o que é? Não. Ninguém sabe, né? Oi? Tem nego tocando ali, né? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Agora perguntas para vocês fazerem perguntas aí. Nossa, está chovendo bem aqui. Quem quiser fazer pergunta em português... Cara, está chovendo mesmo. Quem quiser fazer pergunta em português... Pode fazer que eu traduzo para o inglês para o Ian. E eu vou traduzir a resposta dele também. E tanto eu quanto o Marcelo também podem responder perguntas, ok? A pergunta é simples. Eu vejo como um nicho de mercado... É o seguinte. As operadoras de telecom... Hoje, talvez, um dos mercados que mais cresce é o 3G. Está crescendo, está expandindo. Esse ano ele subiu 60%, 80% em comparação ao ano passado. A acessibilidade dele. E a gente vê uma dificuldade. Cada vez mais aparece Linux, versões de Linux no mercado. E os fabricantes dos módulos de 3G não vêm com os drives, não vêm com aplicação para rodar no Linux. E também a operadora não oferece isso. A gente tem três vertentes. A maioria das vezes é cada um que resolve o seu, ou então passa a pesquisa na internet. A minha pergunta é a seguinte. Se a gente quer buscar ou ganhar alguma coisa com isso, a gente atenta em cima da operadora, em cima do fabricante, ou em cima do sistema operacional. Ou seja, eu vou atrás do Guntum ou do Suzy para tentar ajudar a fazer um drive, a rodar um modem Huawei ou outro modem qualquer dentro da operadora Vivo, ou uma telemaia e outra coisa. Amei. Amei. Se a gente quer fazer um remédio. Amei. Amei. Achei. Amei. 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 Alô, Anselmo, né? Anselmo, eu vou te falar o que eu faria, tá? De tudo que eu já vivi, falando com o cara que vai comprar e o cara que te engana que vai comprar. Você tem que ver quem vai pagar a conta. Quem é que paga a conta para esse desenvolvimento? Se você não conhecer um cara lá que é amigo ou que é conhecido de alguma forma que você se aproxime lá do cara que vai pagar a conta e que tem a demanda para ele se estimular a pagar a conta, você vai perder dinheiro. Você não tem como fazer negócio. Agora, se você conhecer alguém lá, você se aproxima desse cara que vai pagar a conta e se tiver demanda por isso que você está falando, que eu acho que tem, mas precisa ver quem vai pagar a conta. Você consegue vender. Só que você tem que chegar com uma solução semi-pronta. Ele paga o desenvolvimento inteiro, só que você tem que mostrar uma coisa semi-pronta. É o que eu faria, tá? Só que se você não conhece ninguém, meu, você vai perder um tempão e não vai conseguir. É a minha opinião. Eu não vi a opinião dele, mas eu devo concordar. Próxima pergunta. Pergunta, pessoal. Não, não é esse aí, não. É esse aqui, ó. Acho que tá muito alto esse carinha aqui. E aí, alguém mais tem pergunta, não? Pergunta? Pergunta? Do you, questions? O que? Oh, Ian falou que vai responder essa ali um pouco. Vai lá. Primeiro que não é o seu problema. Você tem que fazer o problema de alguém mais. O que você tem que fazer é achar um cliente que tem uma base bastante grande em unidades instaladas. Que tenha um monte de devices, unidades 3G instaladas. Então, o custo de usar Linux economiza tanto dinheiro de usar Windows que é um grande negócio. Então, daí, você pode mostrar para os fabricantes de 3G e falar assim, eu tenho esse cliente eles vão comprar o seu equipamento se você me permite fazer funcionar isso com Linux. Então, você aplica a pressão no cliente. Se você não consegue fazer essa pressão você não é a pessoa que vai conseguir resolver esse problema. Mas por isso é que os negócios e a programação são um interesse compartilhável. Porque computadores são parte da indústria. Então, você pode escrever código mas para manipular os negócios você precisa saber saber como fazer os negócios. Então, usar dinheiro para fazer pressão. Marcelo Marques Eu O que você diria sobre na experiência que a 4Linux tem de migração para software livre de empresas que, por exemplo usam ainda o argumento de não vou migrar para software livre porque eu não tenho um CNPJ para mim brigar. Por exemplo, eu não vou nem para a Suzy nem para a Novel nem para a Red Hat vou para um Debian ou Ubuntu mesmo mesmo não requerindo suporte oficial da canônica. Mas empresas que ainda usam esse argumento de tipo ah, eu vou pegar Microsoft porque eu tenho um CNPJ para brigar. Eu vou pegar uma solução de antivírus tal porque eu tenho com quem brigar. Eu vou pegar um checkpoint porque eu tenho com quem brigar. Ah Se eu entendi é assim olha, eu não vou com com quem não tem um CNPJ para me dar suporte então eu vou com quem tem é isso? Sim. Ok. Mais ou menos isso. Porque assim é 4Linux vai lá e faz uma migração na minha empresa Debian, por exemplo. Certo. Se eu for acionar o Debian Aham Ok. Eu tenho outro problema meu problema não é esse eu tenho o problema o seguinte quando a gente coloca a Debian não dá pau eu não ganho suporte eu não ganho dinheiro com suporte eu tenho que buscar outro cliente então meu problema é outro é que não dá pau eu gostaria até que desse problema porque eu ia ter contrato de suporte meu problema é outro outra questão é assim o cliente que tem um discurso do tipo ah pô software livre ah não tem quem dar suporte meu é bem é bem matemático o negócio tem um monte de empresa hoje que já está indo para software livre a gente vai nas que quer a gente vai a gente não duela ali muito porque é muito tempo que você vai perder para convencer aquele cliente quando tem outro que quer e meu você tem conta para pagar você tem que crescer a empresa 25% vamos embora vamos nos outros então é isso que a gente faz hoje obviamente se o cliente quiser ouvir os argumentos a gente fala tal mas tem um limite ali de convencimento quando a gente vê que pô vamos gastar muita saliva muito tempo peraí meu vou para o outro mercado é porque o mercado médio de small e medium business é enorme é enorme às vezes o pessoal foca lá empresa enorme grande e tal meu aquela empresa para você vender lá vai levar tanto tempo quando tem uma 5 média ali que te compra muito mais rápido obrigado e ao mesmo tempo mesmo que mesmo que alguém não vá rodar Linux essa é uma informação saber que alguém não vai rodar Linux é uma é uma vantagem competitiva você pode ir nos competidores dele e falar assim eu sei que esse cara não vai rodar Linux então eu sei que custa para ele tantos dólares a mais para cada instalação do que fazer aquilo que você vai fazer então eu vou te mostrar como é que você pode fazer para ter uma vantagem competitiva sobre ele então se aquele outro cara não for você vai no próximo cara você vai alguém que fala assim puxa vida isso pode ser uma vantagem competitiva então vai me deixar permite ganhar o meu competidor e aí ele vai pagar você para ajudar ele a ter essa vantagem competitiva vamos fazer o seguinte eu vou passando aqui o microfone você quer você vai passar o microfone aqui vamos passar o microfone aqui quem tiver pergunta e a gente vai respondendo isso aqui sobre essa questão de depender de fornecedor estável financeiramente para que ele para entrar com alguma ação judicial no caso de algum prejuízo eu não acho que a gente deve pautar o trabalho do software livre como prestador de serviço como profissional ou como comunidade em cima desse tipo de coisa por exemplo hoje eu trabalho na Caixa Econômica Federal eu trabalho no suporte lá aliás nós contratamos a empresa dele para prestar suporte para a gente de open office ele tem um contrato grande lá com a gente é um cliente eu tenho que ouvir com muito cuidado ele é nosso fornecedor bom depois da gente se bater com muitas coisas porque a Caixa é uma das grandes patrocinadoras e incentivadoras de software livre que a gente tem no país depois de muito trabalhar com distribuições umas e outras nós adotamos o Debian dentro da Caixa exatamente porque é estável o meu objetivo não é não é se eu tiver algum problema ter um fornecedor para ir lá pô fornecedor o negócio não deu certo tal os nossos contratos de tecnologia não são geridos em cima das cláusulas de penalidade com outras empresas que estão aí para lucrar no mercado vamos dizer Telefônica Embratel outras coisas em outros cenários a gente tem uma postura de sentar e conversar quando alguma coisa não anda legal com essas empresas ou com qualquer outra empresa eu acho que a gente tem que saber como comunidade como profissional e como quem deseja ver o software livre crescer e ser respeitado dentro dos ambientes olhar também para esse lado dos contratos se eu tenho um cliente que eu quero colocar software livre para ele e ele me diz que não vai fazer porque quem está por trás da minha distribuição é uma comunidade não tem um CNPJ esse cliente não serve para mim porque não serve para mim eu como profissional dentro dessa comunidade aqui o cara está me desrespeitando como profissional e está desrespeitando os meus colegas aqui da comunidade e aí a gente tem que saber ter esses outros traquejos e trabalhar com vendas trabalhar com o nosso o meu jurídico prestando serviço para colocar condições colocar cláusulas para meu amigo tecnologia é o meu problema o negócio vai funcionar lá para você ponto final é assim que tem que funcionar a Caixa Econômica Federal é o maior cliente da For Linux e os maiores cases de software livre do mundo estão na Caixa Econômica Federal tem um chamado multicanal é o maior do planeta em Postgre e a gente que dá suporte e gente vocês não tem ideia a história que foi colocar Postgre lá dentro com empresas que vendiam software proprietário querendo tirar a gente mas está funcionando hoje o multicanal que é quando faz uma transação bancária e sai o dinheiro e conversa lá com o mainframe esse meio aqui é tudo software livre quem dá suporte é a For Linux teve um caso aí Casas Bahia quem dava suporte Casas Bahia a gente nunca atendeu Casas Bahia mas um monte de gente falava que atendia a gente nunca atendeu Casas Bahia mas Caixa Econômica Federal a gente dá suporte em nível de missão crítica missão crítica quando mexe com dinheiro a For Linux é que dá suporte na Caixa Econômica Federal de missão crítica e está aí para comprovar que o Debian não dá pau meu esse é o problema que a gente tem você instala o Debian ele não dá pau na verdade deixa eu permitir já que você contou um pouco da história da Caixa deixa eu permitir ligar com a pergunta anterior sobre como é que você convence uma empresa e tudo mais há muitos anos atrás quando eu estava trabalhando como consultor dentro da Caixa Econômica Federal desenvolvendo software para a Caixa a gente propôs incluir uma biblioteca que basicamente fazia o empacotamento e o desempacotamento de um de um formato padrão de mainframe e que era uma biblioteca que já existia já era pronta já era feita um software livre e a gente propôs incluir essa biblioteca dentro de um projeto da Caixa Econômica Federal e eu passei cerca de um mês mais ou menos em reuniões com o diretor com o não sei quem com o mais não sei quem com o advogado porque ninguém dentro da Caixa aceitava a ideia de que você pegar um código fonte livre que não tinha um fornecedor por trás etc para colocar ali dentro E aí a gente fez exatamente esse trabalho foi de mostrar que era muito melhor muito mais produtivo muito mais barato você já usar esse software pronto melhorar esse software etc do que você pagar todo um esforço de desenvolvimento para desenvolver esse negócio de novo E na época a empresa que eu trabalhava que era a Summa Technologies a gente se responsabilizou pelo projeto A gente falou assim se der problema nessa biblioteca nós implementamos Por que a Summa podia dizer eu dou suporte nisso? Porque a gente tinha um código fonte certo? Então esse foi o primeiro software livre que entrou dentro da Caixa no Federal há muitos anos atrás mas essa sementinha de que deu certo e que esse projeto talvez você até conheça que é o tal do C-Hotcom que é o projeto que durante muitos anos não sei se ainda está mas durante muitos anos era a conexão de qualquer aplicação Java com o mainframe da Caixa Econômica Federal esse projeto teve tanto sucesso que ficou muito mais fácil de você mostrar que usar software livre era uma boa ideia então às vezes uma sementinha pequena pode depois dar um resultado que agora eu ouvi a Caixa que eu lembro que falar exatamente o fato de que software livre não só é preferencial como eles investem etc etc é um sucesso dessas sementinhas pequenas que você vai fazendo a cada passo oi? você trabalhou a pampa agora ele que está ganhando dinheiro então olha só não isso é uma coisa interessante você vê que o comentário dele é então eu trabalhei um monte e aí ele está ganhando dinheiro tá certo? na verdade não eu ganhei dinheiro tá certo? a gente conseguiu fazer a gente fez o trabalho pra gente foi muito bom porque a gente conseguiu entregar o projeto no prazo que precisava tá certo? a gente não cobrou da Caixa um desenvolvimento que demoraria um tempão talvez olha só até interessante pra mim naquela época talvez fosse melhor que a Caixa não quisesse o software tá certo? porque afinal de contas se eles não quisessem eu passaria mais tempo desenvolvendo mas não fazia o menor sentido pra eles tá certo? replicar uma coisa que já existia que já estava pronta que aceleraria que entregaria o projeto no prazo que eles precisavam então e a grande verdade é essa tá certo? na ideia de software livre a gente não existe muito mercado é o que o Marcelo falou existe muito mercado você não tem que ter medo do seu competidor tá certo? você tem que fazer um bom trabalho né? em vez de ficar porque assim a maior parte das empresas tenta descobrir assim como é que eu monto meu negócio de tal forma que ninguém consiga competir comigo tá certo? na verdade a gente tem que pensar como é que eu faço o negócio tal conforme eu posso ter a parceria com as empresas e a gente possa todo mundo ganhar dinheiro certo cerrou? já acabou o horário? não tem uma pergunta aqui a gente tem 4 minutos pessoal é igual tinha falado antes ali do início da fordlinux tu falou que com consultoria não dá dinheiro no começo eu tinha uma ideia de fazer uma consultoria envolvendo software livre pra web tipo wordpress software assim pra web tu diz que pro começo a consultoria não funciona? como você chama? Marcos Marcos talvez eu me expressei mal eu disse o seguinte um erro que a gente cometeu eu tinha conta pra pagar final do mês eu não era sozinho eu cuidava de 6 funcionários essa conta pra pagar eu dependo de entrar dinheiro treinamento entra dinheiro constantemente porque todo sábado ia ter treinamento todo sábado ia ter receita consultoria leva 15 30 às vezes 2 meses pra você não vender nada porque o cliente vai te enganar ele vai te falar que vai comprar um monte de coisa e ele não vai comprar e assim vários fazem isso mais de 100% de 10 clientes 20 vai comprar 20% vai comprar 2 vão comprar e é normal o cliente pra tomar a decisão pra compra de consultoria é muito complexo o cara tem medo às vezes ele vê lá vem outro concorrente coloca o preço ele vai por preço vai mais baixo então assim consultoria tem esse problema se você é sozinho só dois caras mesmo desenvolvimento não tem problema em consultoria mas eu faria o seguinte se você não vai com treinamento tá eu faria o seguinte esquece site esquece nota esquece CNPJ esquece um monte de coisa ganha o cliente e vende depois você cuida da entrega cuida das outras coisas burocráticas se não você fale perguntas oi uma pergunta um pouco difícil vamos ver se a gente consegue responder a gente sabe que o software livre tá bem no meio no olho do furacão de uma nova economia essa nova economia tem muitas incógnitas o Google hoje passa por o que será o modelo do Google hoje quando a empresa de vocês for em grandes corporações que compromisso vocês vão ter com o software livre e com a comunidade pensa um pouco de futuro sei que as perguntas são no passado mas imaginando que o negócio do software livre vingue muito vá muito longe o que eu acho que realmente vai acontecer como é que vocês se projetam daqui 5 anos eu vou falar hoje porque se eu esperar 5 anos eu perco um monte de profissional de software livre que está hoje na empresa por exemplo eu tenho que ter um RH campeão eu dou duas horas por semana para o cara trabalhar em que ele quiser de software livre eu dou oportunidade para ele me apresentar qualquer projeto de software livre para a gente colocar dinheiro por falar nisso tem um cara no Rio Grande do Sul que foi nosso funcionário e está apresentando um projeto para a gente usar se o projeto for realmente muito bom e ele garantir entrega nós vamos pagar e o projeto é dele e a gente usa coisas que a gente faz tem gente que liga para a gente pedindo contribuição para coisas que eles usam de software livre eu não vou falar o nome da pessoa mas a gente dá HD, servidor, memória nós fizemos uma peça de teatro que explica o software livre de uma maneira muito engraçada a gente doou essa peça de teatro em Creative Commons teve um debate sobre o ODF no Brasil que pegou fogo dentro da BNT eu investi horas para ir gente lá dentro e bater na Microsoft inclusive chamando ela para um debate ao vivo em português e inglês bom trabalho isso daí é investimento que você faz devolvendo tudo que você colhe e se eu não fizer coisas desse tipo amanhã eu já não tenho mais cara de software livre na For Linux então eu não posso pensar assim em quantos eu já estou fazendo essas coisas já há um tempo outra coisa eu preciso que o cara de software livre aprenda a falar inglês eu dou curso de graça para ele em inglês se eu não tiver isso no RH para melhorar o currículo dele eu perco o cara então ele precisa ver que a gente investe nele não só em software livre tem cara que trabalha na For Linux e quer sair para montar o negócio próprio a gente ajuda o cara a montar o negócio próprio só que muitas vezes a gente não tem fôlego para ajudar do comercial e do marketing dele que a coisa mais importante vem antes do código então até isso a gente faz tem outras coisas mas o resumo é assim se eu não fizer agora ontem eu perco o cara amanhã eu vou contar minha experiência rapidamente dentro de uma nos últimos muitos anos dentro de uma grande empresa que se tornou a maior contribuidora de software livre no planeta que é a Sun Microsystems e a sua pergunta sobre o que acontece quando é uma grande corporação está certo a Sun percebeu está certo que software livre você de fato ela colocava todo o código fonte como software livre era um bom modelo de negócio certo a Sun tudo bem ela foi comprada pela Oracle ontem ontem não existe mais Sun está certo a gente estava até brincando hoje de manhã vendo ali www.sun.com já não existe mais está certo direcionado da Oracle mas a Sun perdeu o mercado perdeu participação etc porque ela tinha o grosso do seu business era venda de hardware quando esse negócio caiu repentinamente por causa da crise principalmente da crise nos bancos americanos a Sun perdeu o chão mas o mercado o business de software da Sun estava em crescimento de tanto que esse ano agora foi o primeiro ano que a Sun separou os dois business dentro da empresa e que na verdade ela passou a apresentar publicamente quanto ela ganhava em hardware e quanto ela ganhava em software porque antes disso o mercado de software da Sun era muito pequeno o mercado o grande ganho dela era em hardware e por incrível que pareça a Sun aumentou drasticamente vertiginosamente o seu faturamento em software exatamente quando ela passou a distribuir todo o seu software como software livre então isso mostra que software livre é de fato viável até para o comércio de licença de software que foi o caso específico da Sun e isso que você colocou quando se torna uma grande corporação a gente tem hoje grandes corporações que investem pesadamente em software livre porque elas dependem do software livre tá certo eu acho que por exemplo quando o Ian colocou o exemplo de que ele enfrentou problemas para entregar um projeto para o cliente dele e que ele conseguia resolver com software livre e não conseguia resolver com software proprietário é por isso que o Google investe pesadamente em software livre tá certo não é porque é uma corporação boazinha tá ninguém vamos ser honestos pessoal empresas não investem em coisas porque são boazinhas o Marcelo é um cara maravilhoso um cara excepcional tá certo um cara que dedica o tempo dele para um monte de coisa mas eu te garanto que a For Linux não investe em software livre porque ela é uma empresa boazinha tá certo ela investe em software livre porque isso dá dinheiro a Sun não colocou o software como software livre porque ah porque eu sou uma empresa legal e eu quero que as pessoas gostem de mim não porque isso é um modelo é um modelo de negócio o Google não investe em software livre porque ele tem tanto dinheiro que pode jogar fora não se algum imagina se algum dá um problema no no banco de dados que a Google usa para fazer o site deles você realmente acha que a Google pode esperar a empresa X ou Y ir lá e dar uma olhada no código para resolver o problema e colocar o site do Google de volta no ar ou você acha que a Google vai pegar os engenheiros e falar assim cara eu tenho que resolver isso agora olha o código fonte e resolva já tá certo você realmente acha que uma grande corporação pode ficar dependendo dessa história a caixa que é o nome federal por exemplo tá certo a caixa que é o nome federal hoje é um gigantesco usuário da marca virtual Java em sistemas pesadíssimos você realmente acha que quando dá um problema na marca virtual Java a caixa que é o nome federal pode ficar esperando a Sun ir lá e olhar o código fonte eu vou dar um exemplo concreto que aconteceu na caixa que é o nome federal a caixa cresceu tanto o sistema dela era tão pesado com tanta coisa bacana acontecendo com tanta necessidade porque é gigantesco o sistema de loterias gigantesco milhares de loterias no Brasil inteiro que o servidor da Sun não aguentou tinha um bug tá certo você sabe como é que isso foi resolvido a coisa ficou tão crítica com tanto problema foi resolvido que se fechou um acordo entre a Sun e a empresa e a Sun que era a empresa que estava fazendo desenvolvimento de software e o cara da Sun passou a ter acesso ao código fonte do servidor proprietário para resolver o problema da caixa que é o nome federal tá certo você imagina quanto tempo demorou para que esse cara contivesse acesso ao código fonte do servidor proprietário da Sun você acha que a caixa econômica podia esperar esse tempo não podia esperar esse tempo tá certo adotar software livre é uma ideia inteligente é uma ideia de business é uma ideia de economizar grana quanto a caixa econômica federal gastou tendo que esperar o código fonte daquele negócio acontecer se ele estivesse usando na época não existia o GlassFash mas esse projeto da caixa econômica federal foi uma das razões pelo qual a Sun liberou todo o código fonte do GlassFash para que próximos clientes como a caixa tivessem todo o código fonte isso tem a ver com business essa história de loteria tem um negócio interessante eu estou aqui como participante não como caixa mas depois que você entra e começa a trabalhar numa empresa daquela você não tem como não falar que é de lá a hora que está no meio do negócio quem provia o serviço de loteria da caixa econômica era uma multinacional que presta esse serviço em 90% dos países que tem loteria no mundo só 90% dos países então eles ganham muito dinheiro com isso hoje a caixa internalizou o processo de loteria utilizando software livre eu não sei nem dizer quantas mil lotéricas tem no país mas enfim o negócio o negócio é 26 mil é mas aí multiplica por 3 porque tem a questão logística é praticamente uma empresa é o software é praticamente uma empresa rede de dados é praticamente outra coisa você multiplica por 3 ou 4 cada ponto desse assim então é gigante o negócio o que a gente tem hoje quando alguém falar de loteria e perto de você que é brasileiro bate a mão no peito e fala no meu país tem uma empresa que expulsou a multinacional que tratava desse negócio de loteria e a gente internalizou o código é nosso o processo é nosso a logística do volante até a apuração e o repasse das verbas sociais e tudo tudo é feito dentro da nossa empresa tudo com tecnologia nacional 100% brasileiro e onde é que a gente entra na TI nesse negócio é aquele negócio é a questão de pegar e bater no peito e assumir postura de intraempreendedor quem está lá dentro da caixa ter a postura do empreendedor de quem está fora da caixa prestando serviço para ela e falar é uma questão estratégica da empresa é a TI vai ser parceira da empresa nesse negócio vai então vamos lá vamos fazer e fizemos aconteceu está aí loteria da caixa hoje lá em Brasília todo dia desce um avião de gente de outros países querendo conhecer o quarto andar da caixa na sala número 6 aonde é a gestão do sistema de loteria para saber como é que eles tiram essas multinacionais fora para conseguir gerir melhor o recurso do povo que está apostando nessas coisas esses caras da caixa são bons para caramba sabe o que tem lá no terminalzinho onde o cara vai apostar na mega cena é Debian o que tem lá é Debian tirou uma empresa de software proprietária e os caras da caixa colocaram Debian a gente dá suporte nesse negócio também mais pergunta a gente já estourou de tempo há muito tempo está certo o Cristiano está querendo acabar ali tudo não tem outra palestra depois tem Oi estamos impedindo a galera de assistir um cinema então como tinha uma programação aqui nós já estouramos o tempo há muito tempo tem um filme agora estamos 10 minutos tarde ok a gente estava estourando aqui pessoal queria agradecer o pessoal que está aqui queria agradecer a vocês obrigado gente eu nunca vi um cara cansado traduzir igual o Bruno fez hoje ao vivo real real Obrigado.